Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar pra vocês aqui como que eu faço esse arroz doce que eu aprendi com a minha amiga, tá? Então, aqui vocês estão vendo que o arroz tá cozido. Eu coloquei três xícaras de arroz e 900 ml de água. Ele cozinhou, eu não desliguei. Quando ele tava secando já, eu coloquei aqui um litro de leite e 200 ml de leite. Um litro, 200, tá bom? Uma caixinha e mais 200 ml. Então, agora eu tô esperando ferver, tá? Então, o que vocês vão precisar são três xícaras de arroz, um litro de leite e mais 200 ml de leite e os demais ingredientes que eu vou mostrar agora. Os outros ingredientes, gente, é o doce de leite, que é pra fazer a montagem, né, do arroz doce, um leite condensado, cravo a gosto, canela a gosto e coco ralado. Se você quiser, pode colocar. Tem gente que não coloca, tá? Então, é isso que nós vamos precisar. Agora eu vou continuar o arroz doce aqui e acompanha aí como que faz tudinho. Ó, agora que pegou a fervura, a gente vai colocar todo o leite condensado. Coloquei todo o leite condensado. Agora eu coloquei o coco ralado. Eu vou colocar a canela a gosto, então eu vou colocar um pouquinho e depois eu coloco mais, se eu achar que precise. Ó, eu tenho um pedacinho de pau de canela que eu vou colocar e agora eu vou colocar o cravo. Eu não vou colocar muito, ó, vou colocar... não vou colocar todos esses, eu vou colocar quatro cravos. Isso, quatro cravos, porque cravo é um pouquinho forte. Pra quem gosta muito, dá pra pôr bastante, né? Pronto, gente. Agora eu vou ligar novamente, você vê que ele deu uma secada, né? Eu só deixei ferver um pouquinho e desliguei com todos os ingredientes. Eu provei e percebi que precisa de mais um pouquinho de leite condensado. Eu não gosto de usar açúcar, mas se você não liga, pode colocar um pouquinho de açúcar, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho de leite condensado. Isso, só um pouquinho. Você viu que dá uma boa secada quando a gente desliga. É rapidinho seca o leite que tava aqui. Agora eu vou dar uma provada. Se tiver bom, ele não pode ficar muito doce, né, gente? Porque vai camadas de leite condensado no meio. Agora eu vou fazer a montagem aqui nesse refratário. Então, acompanha aí como que faz. Olha, gente, eu coloquei em camadas, em bolotinhas de doce. Que o próprio arroz doce vai misturar esse doce de leite. Porque como ele tá quentinho, ele vai dar uma derretida no doce de leite e vai espalhar. Então eu coloquei bolotinhas assim. Prontinho, pessoal. Até fiz uma decoraçãozinha aqui. Já postei lá no Instagram. Se você não me segue ainda, eu vou deixar passando aqui, tá? Agora eu vou colocar o arroz doce aqui pra estar servindo pro pessoal aqui de casa, tá bom? Vou colocar na xícara. Puxei bonitinho. Eu decorei com... É... Coco ralado e canela. Tá, gente? Ó, daí já fica em cima também. Então é isso. Dá pra fazer também, colocar em potinhos descartáveis e tampar. Aqueles potinhos assim, né, transparente e descartável. Que compra em loja de embalagens. E colocar na geladeira. Daí cada um que for se servindo vai pegando, né? Vai se servindo. Olha, gente. Fica muito gostoso, ó. Dá pra servir gelado, né? Eu gosto dele meio morninho. Fica em camadas assim, ó. Fica muito bom. Fácil em casa, gente. E se você fizer, me marca lá no Instagram. Escreve aqui no canal que vocês fizeram, tá bom, gente? Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau